Bom dia, bom dia, estamos aqui com o Raimund das Frutas, no mercado central, este é o cara, Raimundão, Raimundão das Frutas, é gol, é sucesso, estamos juntos e misturados aqui com o Raimundão, Raimundão das Frutas 3,50 kg da macaxeira, sucesso papai, aqui é o Raimundão, tem preço e qualidade aqui, olha aqui os abacate, é show, é show, estamos juntos e misturados aqui, que dá gosto, que dá gosto as frutas do nosso amigo Raimund, sucesso de Itapipoca papai, estamos juntos e misturados é show, vai em todo lado com o Raimundão das Frutas, laranja, banana, batata, macaxeira, ovo, melancia, é show, é show, é sucesso, água de coco, coco verde, é ele, Raimundão das Frutas, é show papai